Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações e agora vamos falar do julgamento de Lula que está em andamento. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like maroto, hoje é 23 de abril de 2019, eu sou Rio Goli Fagondes e o PT deve estar prestes a soltar fogos. Bom, não vão soltar como queriam, né? Mas parece que a coisa está favorável ao senhor Inácio Lula da Silva. Ou Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, Luiz? É Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, é o Lula, eu estou tão confuso agora, eu estou tão confuso com tanta coisa ultimamente. Vamos à matéria que é o que interessa, para esclarecer aqui a nossa cafuzão. Bom, Lula já tem dois votos pela redução da sua pena no STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, seguiu o relator e votou pela redução da pena imposta ao ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. O magistrado também entendeu que a multa do petista deve ser de 175 dias multa no valor de 5 salários mínimos e não de 280 dias multa. E que a reparação a ser paga pelo petista deve passar de 16 milhões para... Rapaz, eu queria ter um perdão de dívida desse aqui, olha só. Deve passar de 16 milhões de reais, presta atenção, de 16 milhões, Deve cair para 2 milhões e 400, 2 milhões e 4... Gente, é uma queda demais de... Xiii, meu pai... Nem o SPC perdoa tanto assim. Mussi foi o segundo ministro a votar na tarde desta terça-feira, 23, e adotou o entendimento, semelhante ao do relator do recurso Félix Fischer, de que o cálculo de pena de Lula no TRF4 precisaria ser reajustado. Em seu voto, Mussi ainda fez críticas aos cálculos da pena feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não se pode agravar a pena do agente pelo fato de que há outros acusados em processos distintos. Foram afixados essa ou aquela reprimenda. Pouco importa se para outras pessoas a pena foi superior a 7 anos. O que importa, sim, é a adequação da pena à base do agente. Ele não pode ser fixado com base na pena de outros agentes, disse Mussi. Mussi é aquele doce, não? Mas parece que esse aqui não é muito doce, não. O ministro também rejeitou outros pedidos da defesa do petista, que alegavam desde a suposta parcialidade do juiz Sérgio Moro até o fato de que a condenação teria sido baseada somente no depoimento do ex-presidente da OAS, José Ademario Pinheiro, filho, ou Léo Pinheiro. E também é demais, né? Apesar disso, ele seguiu o entendimento de Fischer e entendeu que é necessário rever a pena do ex-presidente. No final do ano passado, o ministro relator do recurso, Félix Fischer, havia negado monocraticamente os pedidos da defesa de Lula para anular o julgamento. Depois dessa decisão, a defesa do petista recorreu à turma que se debruçou sobre o caso pela primeira vez nesta tarde. O caso agora. Ainda faltam outros dois ministros para julgar o recurso da defesa do petista. A quinta turma conta com cinco ministros, mas um deles está ausente na sessão desta tarde. Com isso, caso haja empate, um magistrado de outra turma será convocado para desempatar. O problema é se empatar. Quem é que eles vão chamar? Gilmar Mendes? Dias Toffoli? Quem será? Não sei. Bom, tá aqui, gente. A coisa tá favorável pra Lulinha. Lulinha, pelo jeito, até o presente... Ó, dois ainda faltam dois. Aqui é o seguinte, se um dos dois que faltam votar a favor, capite. Acabou, Lulinha tem a pena reduzida e aí tem o benefício da tornozeleira, né? Vamos brigar por isso daí. Segundo, se os dois votarem contrários à diminuição da pena de Lulinha, aí vamos chamar um terceiro. A pergunta é, que eu não sei, não vou dizer, não vou arriscar, mas posso supositar quem será o próximo, quem será o ministro chamado pra ocupar a quinta cadeira? Eis a questão. O advogado do diabo, ou o Dias Toffoli, você quer dizer, né? O advogado do diabo, ele era advogado do PT. Apesar que o PT, segundo a Dilma, queria fazer pacto com o Camunhão lá embaixo. Mas enfim, será que seria o Dias Toffoli? Não, acho que não, né, gente? Eu acho que nesse caso dessa turma, eu acho que são outros ministros que mexem lá. Não sei, vamos aguardar pra ver o que acontece. Eu tomara que os próximos dois ministros votem não, porque eu tô começando a achar que não vai ser muito isso daí não, gente. Eu acho que vão... Gente, o que é absurdo foi a diminuição... A diminuição da pena, eu até fico calado, porque é algo que a gente já espera. Agora, a diminuição da multa de 16 milhões para 2 milhões, cara, é uma redução bárbara, né? 10% dá o quê? 1 milhão e 600. Cara, foi quase 10% de 15% de redução. Ô, perdão, foi quase 85% da redução do valor. Isso só existe pra o Lula. Pra o cidadão brasileiro não existe. Se fosse eu e você lá de 16, ia duplicar pra 32. Eu fico com o Jocalá, que é melhor. Tchau, fui. Quero nem pensar nisso.